Eles são auto-austral, eles não podem cair, então assim, eles sabem que eles não podem subir no palco tristes, mesmo com a perda do Anderson. Então foi muito legal eles terem esse... Mas é difícil a primeira vez que você vê, cara. Porra, eu já devo ter visto o quê? 50 shows do Molejo? É a mesma coisa que eu ir num show do Sorriso Maroto, eu devo ter ido em 50 shows do Sorriso Maroto, de repente olhar pro palco e não tá o Bruno. Eu vou ficar meio... Parece que tá mutilado, né, o negócio. Porra, tá faltando um negócio aí, cara. Tem um negócio que é estranho, cara. Eu cresci, eu vim no Molejo, irmão. E você como fã, assim, amigo dos caras, como é que você vê o prosseguimento do trampo deles, assim, cara? Porque tem muita essa resistência do público, né? A gente sabe que acaba muita gente virando as costas pro grupo, né, de certa forma. Como é que você enxerga eles, assim, continuando agora, cara? Cara, vou ser muito sincero, eu pensei nisso, eu pensei que podia dar merda. Eu pensei, falei, pô, talvez o Molejo perca muita força. Mas eu acho que o Molejo virou meio Chitãozinho e Chororó. Sabe? Eu acho que o Molejo virou uma coisa, assim, nunca vai faltar espaço. Nunca... As pessoas não vão no show do Molejo esperando uma música nova. Elas vão no show do Molejo porque é o Molejo. Alguém vai num show do Chitãozinho e Chororó esperando o lançamento deles? Eu quero ver eu tocar evidência, caralho. Eu quero ver os caras tocar cilada. Entendeu? É o Molejo, cara. Dança da vassoura. Enquanto o Molejo entender, e eu acho que eles entenderam, pelo show que eu vi, pelo que eu mantenho de relacionamento com eles, eu acho que eles entenderam o seguinte. Mesmo que a gente esteja triste, no palco, a gente não pode estar triste. Em nenhum momento, até na hora de falar do Anderson, eles falaram zoando. Porque a gente não pode passar o negócio. Porque o Molejo é a representação do Mamonas Assassinos do Pagode. Eles são divertidos. Eles são muito bons no que eles fazem, mas eles são do caralho. A gente ama gritar, Andrézinho! O Andrézinho é o cara íntimo do Brasil inteiro que ninguém conhece. Porque ninguém conhece o Andrézinho a fundo, mas todo mundo sabe que se ele passar na mão, Andrézinho, todo mundo sacaneia ele, coitado. Eu não sei como é que ele aguenta. Ninguém chama ele de André, né? Então, assim, eles fazem parte da nossa vida. Qualquer pessoa que gosta de um pouquinho de pagode, até quem não gosta, o Molejo já entrou para um grupo muito seleto de uma representação nacional, de uma coisa que todo mundo respeita e gosta. Então, assim, eu acho que nunca vai faltar para eles espaço, dinheiro e condição para eles tocarem e tal. Não sei se eles vão conseguir lançar outras músicas de sucesso, porque você sabe tanto quanto eu, que hoje a indústria é totalmente paga. Não é uma indústria onde você pode ser bom. Se você for bom e ninguém comprar o teu passe e te colocar ali, você não vai para lugar nenhum. E é uma pena, porque, por exemplo, ontem eu estava em um evento que teve um ferrugem cantor. Você fica ouvindo uma voz daquela e você fala, quantos anos essa voz podia ter explodido? Putz, marido. Tem que esperar um espaço de alguém vir e... Puxa vida, por que as coisas não são um pouco mais honestas, entre aspas? O cara é de fora de série? Deixa ele entrar. O cara, o ferrugem. Ele nasceu com uma voz. Ele tem um dom, aquele desgraçado, daquele gordinho. Que eu não sei de onde vem aquela voz daquele desgraçado. Cara, ele disse para mim que nunca estudou. Pois é, eu não consigo. Nasceu aquele... Caralho. É absurdo mesmo. Meu irmão, é um negócio surreal a voz do ferrugem. E aí você fica olhando e você fala, poxa, agora a gente sabe que ele teve que esperar achar o empresário certo para colocar na hora certa, para falar com a rádio certa. Poxa, cara, não tem mais espaço. Então talvez se o Molejo estore uma música... Se o Molejo tem uma música hoje e deve ter 10, 15 que o Anderson deve ter deixado, que os meninos escreveram, maravilhosas, não vai estourar. Porque o estourar hoje é dinheiro. Você tem que pagar para estourar. É tudo artificial. E você acha que eles vão colocar um outro vocalista? Ou vão seguir com o Andrezinho, com o Jimmy? Cara, eu vou te falar... Como fã, né? Eu estou perguntando como fã. Não, assim, como fã, eu não perguntei isso para eles. Eu não fiz essa pergunta, não. Mas o Jimmy me surpreendeu, tá? Não, ele sempre cantou, né, cara? Ele sempre cantou. Ele, pô, manda bem demais, cara. O Jimmy me surpreendeu. Porque eu nunca tinha prestado atenção de que ele pudesse ser o substituto. Eu achei que ia ser alguma coisa do tipo... Como aconteceu na época lá que eles trocaram pelo... Quando o André saiu, entrou o... Entrou o Pato, né? O Pato, isso. Eu sempre falo o nome errado, por isso que eu pergunto. Às vezes eu falo sapo, eu erro. O Pato, desculpa, Pato. O Pato entrou. O Pato, ele não era o André. Mas ele tinha a cara ali. Ele brincava, ele tinha um negocinho. Eu nunca imaginei trocar o Anderson. Porque é a voz sacana desdentada do molejo que a gente amava. Então eu nunca pensei em quem que pudesse ser. E depois eu fiquei com essa coisa na cabeça. Eu falei, pô, mas será que o André vai segurar sozinho? Porque o tom do André é pra algumas músicas, né? Exatamente. Não são todas. Então será que o André vai se adaptar a isso? E vai aprender a cantar essas músicas também? Ou será que vai ser outro? E no show eu já vi que o André leva a maior parte. E as que são muito do timbre do Anderson, o Jimmy entra. Entendi. E eu fiquei surpreso, porque ficou bem legal, tá? Pô, maneiro. Ficou bem legal. Eu achei também que o Braddock pudesse estar. Mas eu não sei qual é a relação ali. Eu não sei qual é o acordo. Nem quero me meter nessa porra. Eu só torço muito pra que eles se entendam, porque são dois lados que eu acho que todo mundo ama e todo mundo queria ver junto. Claro, pô. Então eu espero que eles se resolvam e tal e fique tudo bem, porque ali é tudo sobrinho. Como o André falou, pô, gente, isso aqui é tudo sobrinho, é tudo primo. Tudo família, né? Não vai brigar, pô. Então eu acho que vai tudo dar certo e tal. Mas eu gostei, cara. Eu gostei da opção do Jimmy, cara. Eu achei legal. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição. Então, link na descrição.